Queria ter disciplina. Camila, disciplina é compromisso, não é motivação. Se você tá esperando a vontade de você fazer as coisas, esquece. A gente faz o que a gente tem que fazer. Então, faz uma agenda. Coloca lá no seu dia, tal hora, se fazer tal coisa. Se você colocou alguma dessa mensagem aqui, alguma coisa, você alguma coisa você consegue acompanhar. Então, tá aqui, eu faço companhia pra você. Não tem problema não. Tá bom.